Um papel que vai dar sempre certo, esse é o que a gente vai conversar hoje. Assiste esse vídeo até o final que eu vou mostrar para você um papel para aquarela que você vai comprar sem erro e que sua pintura sempre vai ficar bonita. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal do Ateliê, onde a gente fala um pouco de aquarela, de desenho, de história da arte, de dica de livro, um pouco de tudo relacionado a esse mundo belíssimo das cores. Hoje eu vou falar com vocês sobre os papéis. Na verdade, eu vou falar sobre um papel muito específico que eu acho que ele funciona para muita gente e nem todo mundo conhece. É o papel Expression da Honey Miller, ele é um papel muito interessante. Ele tem 100% algodão e é um dos papéis que tem um custo-benefício muito bom dentro desses papéis de 100% algodão. Acho que vocês já me viram falar várias vezes sobre papéis aqui, depois eu posso até indicar vários vídeos que eu tenho conversando sobre papéis e modelos de papel, mas eu não vou falar sobre isso nesse vídeo. Vou te indicar este papel para você começar a trabalhar e ter um bom resultado na sua pintura. O papel 100% algodão sempre dá um pouquinho mais de possibilidades no seu trabalho. Esse Expression seria a sua porta de entrada nos papéis bons de algodão, nos papéis profissionais. Antes de você chegar lá naquele super bloco, você pode treinar um pouco mais nesse papel Expression porque ele vai te dar já ao entendimento de como você vai usar um ótimo papel. Não tem dificuldade para comprar esse papel, porque ele é um bloco que vai te dar uma textura única. Então, ele sempre vai ser grão fã, que é um pouquinho só de textura e isso também facilita para quem está começando, não é nem muito rugoso, nem liso demais, o que pode atrapalhar, mas esse aqui, grão fã é beleza. Vai dar sempre certo nas pinturas. Como ele tem 100% algodão, a composição dele é melhor, então até as cores vão ficar um pouco mais bonitas do que papéis sem algodão. Nessa relação, os papéis sem algodão saem um pouco perdendo porque eles deixam a pintura um pouquinho mais opaca e esse não, ele vai deixar já você com aquele gostinho de trabalhar no papel melhor. Também só tem 300 gramas, não há variações. A gente encontra papéis de diversas gramaturas, mas esse é um tipo só. Então na hora de você chegar na papelaria e ficar confusa na hora de comprar qual bloco que vai levar, se é 300, se é 600, se é de algodão, se é algodão, se é com textura fina, grossa, média, aquela confusão toda que tem nas especificações do papel, nesse aqui você não vai se atrapalhar, porque é um tipo só, é um bloco fechadinho e o melhor, ela vem com 20 folhas. E aí os outros papéis para aquarela, que tem um preço parecido com o dele, nos blocos profissionais, só tem 10 folhas. A vantagem é que é o dobro, você pode até cortar esse papel e fazer esse bloco render mais ainda. Esse é um tipo de papel que eu indico aqui para os meus alunos do ateliê, porque eu gosto dele nesse sentido de troca de material, quando você quer sair um pouco de material do iniciante para entrar no material de melhor qualidade. Ele funciona bem e ainda por conta disso você consegue cortar e tal, faz esse bloco ficar, render um pouquinho mais, não é? Dá para pintar mais com ele e o resultado da pintura é muito bom. Bom, vamos fazer aqui alguns exercícios bem basiquinhos, que você pode fazer nesse papel ou em qualquer outro papel, mas mais para saber como é que a tinta se comporta nele. Então eu vou pegar aqui um tom, eu gosto dos tons terrosos, vamos treinar aqui com os terrosos para a gente ver bem. Então quando a gente dá uma pincelada, é gostoso quando o pincel corre sobre o papel. Pode trocar a cor aqui e botar um tom também junto do outro. Olha como ele facilita quando a tinta trabalha aqui em cima do... Da textura do papel fica bem bonita também. As misturas, o bom é também a gente esperar secar para ver como é que a cor fica. Normalmente quando a gente pinta com a tinta, a cor fica bem intensa, mas depois que seca, a tinta tende a dar uma clareada. Isso acontece com toda aquarela. Ela sempre vai clarear um pouco, mas esse clareamento acontece de maneiras diferentes. A cada textura de papel vai oferecer um efeito para você. Normalmente nos papéis de algodão, as cores ficam um pouquinho mais luminosas do que nos papéis sem algodão. Esse é um papel simples com algodão. Quando eu molho o papel e coloco aqui, a gente pode ver os efeitos que a tinta faz. E se elas permanecem com a cor bem intensa. Esses movimentos de molhar o papel e você deixar a tinta secar são bons testes para você brincar aí no seu material antes de começar uma pintura, sabe? Até desses fundos mais molhados, mais soltos, dá para criar algum desenho aqui em cima. Então acho que vale a pena experimentar. É bom fazer naquele dia de pouca criatividade. Sobre o papel seco, ele não seca tão rápido. Mesmo que eu tenha botado uma boa quantidade de tinta, ele não vai chupando. Ela vai se manter um pouquinho mais úmida e ainda dá tempo de fazer alguma correção, se quiser. Por exemplo, se eu quiser apagar alguma coisa que eu fiz, ainda dá tempo. Porque ele não empossa. Papéis que não têm algodão, geralmente eles empossam um pouquinho e não permitem muita correção. Aqui a gente consegue apagar tudo. O bom é esperar secar, né? Para fazer isso aqui. Agora vamos trabalhar umas camadas. Começar com um tom mais claro. Esperar secar um pouquinho. Para a gente criar umas camadas aqui em cima. É muito gostoso de trabalhar nele. Vamos esperar secar um pouco. Bom, aqui algumas coisas já estão secando. Essa primeira camada aqui já secou para a gente continuar. As cores aqui ainda estão bem intensas, bem bonitas. Aqui tinha bastante tinta. Toda vez que sobrar bastante água, ela vai criar esse desenho aqui. Está em qualquer papel. Não é só nesse aqui não. Deixei aqui para ver. Vai secando mais num ponto e no outro não. É assim que a gente cria a mancha. Mas eu quero mancha aqui, deixa ela assim. Se mexer, vai piorar, entendeu? É para deixar ela mesmo. Deixa a mancha acontecer aí. Não fica querendo consertar não, porque aí que começa a ficar esquisito aí o seu trabalho. Vamos lá, ok? Vamos lá, ok? Ó, com duas camadas aqui. Sem manchar, está vendo? A gente faz a passada e a tinta continua aqui. Eu consigo trabalhar com ela sem manchar, sem retirar a camada de baixo. Isso é importante. Isso é bom acontecer. A gente vai deixar secar mais um pouquinho. Ok, já secou essa camada aqui e agora eu vou fazer mais um. Os últimos detalhes na minha folhinha. Não השlaumnas. Agora você vai deixar... Essa aqui é a terceira camada. É bom a gente pensar na pintura da aquarela com em torno de três camadas para fazer essas passadas gerais. Quando quiser fazer detalhes, os detalhes são sempre áreas pequenas, então dá para a gente botar mais. Mas o ideal mesmo é pensar em terminar o trabalho com poucas camadas, para não ficar também exagerando. E aí isso também faz a tinta perder o brilho. Então aqui, três camadas é o ideal para esse papelzinho aqui. Aqui eu fiz algumas experiências. Não tem muitas camadas, aqui uma camada só, a gente corrigiu, voltou a trabalhar em cima. Aqui está molhado, o papel molhado, a tinta ainda está se organizando aqui. Aqui ela já secou o movimento do papel, da pincelada e ficou bem bonito. Então, para introduzir, para você começar a pintar querendo um resultado mais interessante, esse aqui vai dar sempre certo. A textura granfã já é uma textura que dá certo, porque é muito lisa, às vezes pode não ser tão interessante para todo mundo. A gente precisa trabalhar um pouquinho mais rápido, deixar sobrar um pouco mais de água sobre o papel. O muito rugoso é o contrário. Você tem que trabalhar com um pouco mais de gestualidade para ele ficar interessante, não dá para fazer tanto detalhe, não precisa também de muitas camadas. É uma pintura mais solta e o granfã, ele aceita tudo, que é esse tipo de textura que eu mostrei aqui. E o expression tem. O algodão, que vai te dar um tempo maior de trabalho, ele não vai secar tão rápido quanto um papel que não tenha. Então, às vezes, para quem trabalha um pouquinho mais lento e está com dificuldade de continuar usando os papéis mais comuns, esse aqui também funciona para isso, para você se adaptar melhor ao estilo de trabalho, por conta desse tempo que ele leva. Veja só, essa parte aqui que eu molhei o papel ainda está molhada. Se eu quiser mexer aqui, eu ainda posso mexer. Por exemplo, se eu quiser tirar alguma coisa ou abrir um buraco, venho com papel e sugo aqui, ó. Abro luzes, abro o que eu quiser fazer. Ele me dá tempo de pensar. Então, eu, se eu acho assim que vale a pena um papel para sair um pouco dos papéis estudantes e começar a investir em coisas melhores sem ser muito caro, o expression é um papel que vale a pena. Então, é uma coisa que eu indico aqui para os alunos, alunos do portal, do portal Aquarelice, que é o meu ateliê online. A gente vai estar sempre trocando informação lá, né? Os alunos falam que gostam, enfim, dos materiais. A gente está sempre... E eu também estou sempre mostrando coisas novas enquanto a gente está fazendo aula. Eu troco de papel a toda hora, para que eles fiquem com essas memórias, né? De que papel dá, o que a gente pode fazer no exercício. Cada um eu vou mostrando um resultado diferente. E assim a gente vai estudando Aquarela. Bom, espero que você tenha gostado. Se você tivesse com dúvida, assim, sobre outros papéis, tem outros vídeos aqui no ateliê. Eu vou deixar para você a descrição do que a gente usou nesse vídeo aqui embaixo. E também você pode depois dar uma maratonada no canal, porque tem um monte de coisa para você aprender aqui comigo. E se você quiser aprender mais, também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do portal Aquarela. Você pode entrar lá e tirar suas dúvidas e também fazer parte dos alunos aqui do ateliê. Eu agradeço a sua companhia no vídeo de hoje. Se você gostou, já dá aquele likezinho e compartilhe também com seus amigos de Aquarela, para eles conhecerem esse outro papel. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.